E um dia a gente chegou aqui em casa, trouxe pico, aí botou uma galinha no chão, eu põei lá no Cease, olha lá, o caminhoneiro, contou a história lá, o passarinho passando 25, 28, 30, eu olhei e falei assim. Era um laranjeiro, né? Laranjeira, peito amarelo, nossa senhora, esse aí, puta que pariu, vou saudade. Aí o que acontece? Não, vai chorar não. Não, vou chorar com certeza. E ele pegou e falou, eu não quero puxar no torneio, falei, tá bom. E ele ia de carona comigo pro torneio, só que pingo era muito inconstante, cantava hoje, não cantava amanhã, cantava hoje, não cantava amanhã. Aí eu tinha uma lojinha de ração aqui próximo à minha residência, um dia a Laninha chegou lá, 4 da tarde, e compra o meu colheiro. Falei, pingo, eu tinha que acabar de vender minha caminhonete, uma D20 que eu tinha. Eu falei assim, fala o preço, achei que fosse pedir lá em cima. Aí eu pedi um valor baixo, justo, pedi umas agolas que eu tinha, mas um trinca-ferro, não sei o quê, falei, pode levar tudo. Aí segurei a gala de pingo na mão, aí ele, ô colheiro, eu te passo, mas a fêmea, não. Fiquei parar dessa, fiquei passar o colheiro, não passar a fêmea. Rapaz, depois que ele passou o pingo pra mim, eu tô tentando acertar pingo, sofrendo, 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 ele passou 4 fêmeas pra mim. Eu comprava as fêmeas, aí ficou caro, cada fêmea era absurdo. E eu trabalhava, falei, meu Deus, como é que eu não consigo? Aí na última, eu falei assim, eu acho bom você comprar a última fêmea, que é a quinta, que é a fêmea certa. Resumindo. E ele falava desse jeito? Até hoje eu falava. Nenhuma das fêmeas foi a fêmea certa do passarinho. A fêmea que casou com o pingo, ela entrou na gala aqui em casa. Ela apareceu no dia do torneio aqui em casa, rodando a gala dele, se encantou por ela. E foi a fêmea que ele escolheu pra ele, porque eu consertei o pingo. E pingo, depois que eu acertei a pegada da puxada dele, ele ficou infalível. Ele não chegou a dar os 200 cantos do meu irmão. Ele passou de 200, só que não foi marcado. E o torneio mais alto comigo foi 199 cantos. Um torneio em Cachoeira Macacu, na véspera, que foi 14 de janeiro, que eu fazia aniversário no dia 21 de janeiro. Eu fui pro torneio, eu tava afastado de Cachoeiras, e daí vem o pingo. Flotinha cantando muito com o Lesa, muito. Eu falei, aí Lesa, viu meu Flotinha tá cantando muito? Falei, é, passando 15, 16. Chegou um rapaz e falou assim, rapaz, pingo tá passando 35. Aí fomos ver o pingo, 32, 33, 35, fazendo cobrinho, eram umas coisas mais lindas. Ele cantava molinho, o pingo cantava molinho, como é que é? Molinho, caçando o outro o tempo todo, molinho, molinho. Coisa mais lindas, mudou, não tem um vídeo dele, meu Jesus. Que tristeza que dá. Aí pingo cantando, eu falei, nossa senhora, eu já tinha combinado que eu ia no torneio no outro domingo, dia 21, que o cara ia dar o refrigerante, eu ia dar o bolo, ia fazer um churrasco, meu aniversário. Aí Lesa foi, que Lesa apelava muito. Pegou um monte de estaca, que ele, a torneira aí, chefe de roda, juntou aquele monte de estaca. Foi em cima da galá de pingo, assim, nas estacas, jogou no chão. Aí eu falei, meu Deus do céu, acabou com o meu pingo. Ficou pra ele assim, ó, tremendo assim. Enfermando pro cara. Enfermando pra ele. Só que aí eu já... Vendo aqui não, aqui não adianta que aqui tá comigo. Só que eu já voei pra cima dele, eu já queria pegar ele de porrada de tudo quanto é jeito, eu já queria engolir ele. Rapaz, me xinga. Me empurra. Mas não mexe nem com a minha família e nem com os meus bichos. Eu conselho, eu dou qualquer um. Se quiser me tirar do sério, é mexer com a minha família e com os meus bichos. Todo mundo sabe disso. Me empurra, me xinga. Tô nem aí agora. Não mexe com a minha família nem com os meus bichos. Sagrado pra mim. Então não tem como. Aí comecei a empurrar o torneira dele. Você tá expulso, você tá expulso, você tá expulso. Tudo bem. Você pode me expulsar. Meu passarinho fica na estaca e vai ganhar o torneio. Não vai ter jeito pra você hoje. Não tem como. Hoje ninguém tira a gente de jeito nenhum. Aí tinha um cara que jogava a lateral esquerda da América, de Cachoeira. Era Wanderlán. Esqueci o nome dele. Dois irmãos gêmeos. Eu confundo o nome dos dois. Que ia pro torneio esporadicamente. Eu peguei a catraca e falei, irmão, acompanha o passarinho pra mim. Diziazinho, toma conta. Me ajuda aí. Eu tinha uma correiazinha branca. Eu fiquei lá fora. Perto do meu carro. Só estava aquilo. Ei! 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 E eu lá de fora, botando a mão na cabeça. Como é que tá aquilo lá, gente? Como é que tá o torneio? Falei, Jesus, como é que tá pingo? Como é que tá as coisas? Tremendo todo lá. Aí veio Wanderlán e falou pra mim assim, Henrique, pingo, beleza, somou pra cá, diminuiu pra lá, chegou a 199 cantos. Mas passou 200 de tudo. Eu olhei, agradeci, papai do céu. Falei, papai do céu, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Como o senhor é justo. Como o senhor honra a gente. Aí peguei meu troféu. Ele nem me interrompou. Eu subia assim, tinha um palco assim, peguei meu troféu. Tá fazendo o que aí? Eu fui me pegar o que é meu. Passei a mão no meu troféu. Passei a mão no meu colega. Falei assim, ó. Torneio pode ser assim. Mas coleiro bom, chama-se pingo de ouro. Respeita que esse aí canta muito. Cara, esse coleiro, cara, é o divisor. Ele, nossa. Pena que ele durou pouco na minha mão, que Deus também me deu, Deus também me derrô. Vou contar um outro que aconteceu no torre de Olaria, Nova Friburgo. Pingo de ouro. Eu e o Leandro. Chegamos lá. Na hora da marcação, o senhor passou mal. Lá da minha gala, ele desmaiou, que é no chão. Deu ataque etilético lá. A roda toda parou. O Leandro falou assim, rapaz, chegou a dor na minha peça. O senhor ficou bem, melhorou no canto lá. Causou na minha gala. Aí caiu no chão. Blim. A roda parou. O pingo ficou... O pingo era meio melindroso. O pingo ficou meio estático assim. Aí na minha fé, tem uma oraçãozinha lá, que tem que ser, né? Pedindo a Deus. O Leandro foi voltando, 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 voltando. Ganhou o torneio com o 7-7. Quando acabou o torneio, sabe o que aconteceu, que eu nunca vi na minha vida? O povo bateu palmas com o pingo de ouro. Palmas. O torneio de Olaria, Nova Friburgo. Palmas com o pingo de ouro. Pelo colheiro. Na semana que ele faleceu, Robertinho do torneio do 7-7. Um forte abraço, amigo Roberto Bragança. Saudade. Ele veio no torneio de Cachimacacu. Estava ele, Lesa, discutindo o valor do pingo de ouro na porta do meu carro. Era inegociável. Eu rodava no assaveiro podre, velho, a 93 e pingo no... Eu cheguei a ver a foto da sua assaveira. Tem lá no Facebook ainda a foto da sua assaveira. Tem. Qualquer um vai falar a história. Eu tive oferta nele astronômica. A oferta com o cara da pobre era irrecusável. Eu dizia assim, olha gente. Preciso muito de dinheiro. Mas a minha alegria de domingo ninguém tira, não. Era meu menino de ouro. Até o nome da empresa que eu tinha era pingo de ouro. Caramba, que legal. É uma coisa... É uma coisa... Era supercolheira o pingo de ouro. Para quem conhece agora supercolheira, foi feita para o pingo de ouro. Nas cores vermelho e amarelo. São as cores que... Trata-se das capas que eu gosto. Que era a cor da capa do meu colheiro que você botou hoje naquela... Aquela chamadinha lá que eu odeio. Fiquei chorando, olhando ele assim, lembrando as cores que vêm na minha mente. Porque foi meu parceiro. Eu fui campeão colheir aqui em Papucaio. E tinha gente que teve a cara de pau de falar que eu ganhei o torneio. Durante a semana eu marcava o prego, botava o pingo lá. Vou contar a história para vocês. O torneio, eu organizava junto com a galera aqui. E o pingo de ouro tinha uma porta ali, uma porta preta. Ele testava aquela porta preta. E eu que vendia as cartelas. Eu sorteava por três vezes a minha cartela caiu naquela porta preta. Ninguém sabia, cara. Eu que sorteava as cartelas, porra. Ninguém sabia. Mas eu não tirava. Três torneios que ele não cantou. Depois que ele acostumou, não perdeu mais um. Outra passagem que eu conto dele para vocês aqui foi uma época áurea dos colheiros. Tinha falecido o Rafael do Galo, que Deus o tenha, que era amigo nosso. E criava passarinho que a dengue, a morragem que ela levou. Aí tinha o Marquês do Alexandre. Tinha o Raio de Sol do Rafael. Tinha o Primata. Tinha o Flautinha. Mas tinha muito passarinho bom. Nesse dia, veio o cara de campo para comprar o pingo de ouro. No torneio aqui. E com sete minutos ele não tinha encantado. Um já estava com 130, 120. Pingo nem tinha aberto. Aí eles tinham feito assim, na guarda de pingo. É, pingo. Hoje você está morto. Pingo foi, acordou e ganhou o torneio de primeiro lugar com 189. Ele tinha velocidade. Ele tinha estilo. Tinha tudo o que me encanta num colheiro. Maravilhoso. Só que ele ficou pouco tempo na minha mão. Então eu falei, você teve essa passagem no torneio de primeiro lugar? A mexida. A mexida. Aí que eu vou contar a você. Eu dizia, ele morava na casa da minha sogra. Ele morava em cima da vitrola antiga. Ele só aceitava esse prego. Outra coisa importava. O pingo tinha a mania que, quando adquirir ele, que ele tinha que ir para o mato para botar na fêmea. E tinha um garoto que fazia isso para mim. No dia que eu queria ir para o estadual do Rio de Janeiro com ele, no sábado o garoto não veio levar pingo no mato. Eu puxei ele domingo no chá do áudio e não quis cantar. Eu olhei e falei assim, nunca mais você vai no mato. Nunca mais eu vou te levar num solto. Não precisa disso. E acostumei ele em casa. Aquela temporada foi sofrida para mim. Mas eu acostumei com ele em casa. No prego, no prego, no prego, no prego, no prego. Aí que ele ficou bom. Só que a puxada dele era o quê? Sete horas da noite. Ele já preparado para dormir. Ela no galãozinho. Na véspera. Na véspera. Você botava ele no galãozinho com ela. Você abria a repartição. Ela ia acima dele. Dava um pau nele. Porque ela era brava. Bati ele, corria. O divisório. Incapava e guardava. Eu ia no carro sozinho. E o show estava certo. Depois que eu acertei, foram 22 puxadas. Sem uma furada. E as menores cantadas de 130. Eu ganhei Itaboraí. Eu ganhei Rimbunito. Friburgo. Aonde eu fui com ele, eu tive a felicidade de ganhar.